Mas aí no finalzinho aí na bola parada, na bola parada, a zaga deu uma seca coxilada e a bola acabou que morreu no fundo do palante. Com a estratégia aí para encarar agora de volta em volta, mudar o roteiro, a ilha de segunda metálica e tentar sair daqui vencedor 10 na disputa do terceiro galo. É isso aí, mas o seu doente vai dar um gás para tentar levar esse terceiro lugar ali para o mundo, é isso? Senebre, aqui na Câmara, Senebre. Serginho, é isso aí, em nome da prefeitura.